Quando surge Família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu trago uma informação que vai agradar a torcida palmeirense, rapaziada. É, bons frutos, boas notícias, que fase vive a Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Mas antes, eu queria pedir o seu like e para que você se inscreva no canal. Eu recebo um relatório do YouTube e a cada 10 pessoas que assistem o nosso conteúdo, apenas 3 são inscritas no nosso canal, o resto vai por recomendados. Então, assista o vídeo, deixe o seu like, mas se inscreva no canal para ajudar a mídia palestrina aqui, tá bom? Bom, vamos lá, uma informação bem importante. A comissão técnica de Abel Ferreira está encantada com os treinos de Flaco Lopes. Segundo eles, Lopes tem um faro de gol absurdo. Pois é, o que esperar de ela, Flaco Lopes? Ah, mas o Borja também tinha... Não. Primeiro, positividade é um caso diferente. Se vai render ou não, não sabemos. Porém, a comissão técnica do Abel Ferreira diz que ele tem um faro de gol muito grande. A cabeçada dele, pá, aquela cabeceada monstra, é como se fosse um chute. Falou que o cara tem uma postura tática ofensiva e um faro de gol muito grande. Ah, mas e o Merentiel, Fabinho? O Merentiel? Perguntei também. E eles falaram que o Merentiel está impressionando pela sua força e velocidade no um contra um. Pois é, ele não parece aquele jogador tão rápido. Mas ele tem muita força, como se fosse um jogador que não é tão grande nem tão forte, mas consegue se desfazer do adversário, daquela marcação bem legal. E uma velocidade no um contra um muito boa. Eu estou muito ansioso para a chegada desses dois jogadores. De bate e pronto, a gente tem uma péssima notícia, que é o caso do Rafael Navarro. O Rafael Navarro, ele teve uma lesão detectada na reapresentação do Palmeiras. na coxa direita e agora ele vai precisar aí de uns dias, umas semanas aí de molho para tratar e depois voltar, né? Se o momento do jovem jogador já não era bom, agora ele terá de tratar essa lesão às vésperas da entrada dos seus novos concorrentes, Merentiel e Herflaco. Não é boa a situação para Rafael Navarro. Pelo menos teremos aí nas próximas semanas a estreia desses dois jogadores gringos que chegaram aí no Verdão, né? Mas, Eduardo, antes de continuar aí, que a gente tem bastante assunto para falar, eu quero falar da 1xbet, a casa de apostas mais famosa do mundo. E hoje nós temos vários jogos importantes. Bragantino e Havaí, Fluminense e Ceará, Goiás e Atlético Paranaense, Guarani e Cruzeiro. Olha, Fluminense e Ceará é um dos jogos que eu fiz uma aposta, eu fiz uma aposta dupla. E é o seguinte, pelo cupom que eu vou deixar, link fixado nos comentários, você coloca o cupom PARMEIRA DUPLICA. Então vamos supor que você colocou R$50 lá, multiplicou para R$100. Se você apostar R$100 hoje, por exemplo, na vitória do Bragantino sobre o Havaí, juntamente com a vitória do Fluminense para o Ceará, vai te pagar quase três vezes esse valor. Então você pode ficar com mais de R$270, rapaziada. O Fluminense joga em casa, despedida do Fred, casa cheia, tende a ganhar de um Ceará que teve um jogo no meio de semana bem pegado. E essa é a minha dica para você hoje. Link fixado nos comentários, 1xbet, a casa de apostas que faz você valer a pena. Bom, rapaziada, o Scarpa está provando do próprio veneno, olha aí, dá uma olhada. Pois é, o Helo Flago Lopes deu uma aloprada no Scarpa e ele continua sendo aquele cara bem legal com os gringos, recepcionando da melhor forma possível e o ambiente na sociedade esportiva Palmeiras é algo muito bom e que faz lá dentro de campo tornar o Palmeiras um pouco mais forte do que o normal pela técnica, pela tática, por tudo que o elenco vem desenvolvendo, né? As datas e horários da Libertadores da América, então, foram confirmadas. Jogo de ida lá no Mineirão, quarta-feira, dia 3 de agosto, às 21h30, com transmissão da ESPN. Já comprei minha passagem, estarei lá no Mineirão. Jogo de volta, quarta também, 10h08, no Allianz Parque, 9h30, transmissão da ESPN. Vamos ficar ligados, vai ser um jogo muito difícil, mas se Deus quiser, seremos campeões novamente. Agora, sobre o Campeonato Brasileiro, a gente vai ter uma sequência que, olha, não é das mais difíceis, viu, rapaziada? É uma sequência que pode fazer o Palmeiras ganhar uma pontuaçãozinha boa, uma gordurinha na liderança, tirando esse confronto de amanhã, que é um pouco mais difícil. O Fortaleza, claro, vem de derrota para os estudiantes, vem de desclassificação na Taça Libertadores, uma viagem cansativa, mas eles estão em último lugar, com apenas 10 pontos em 15 jogos disputados. Eles vão precisar vencer a todo custo. Porém, o Palmeiras não tem nada a ver com isso. Então, é um jogo mais difícil. Aí, depois, a gente pega o Cuiabá, o América Mineiro, o Inter e o Ceará. Não é uma sequência das mais difíceis nesse caso, tirando o jogo de amanhã, que eu vejo uma parte psicológica muito complicada. Mas, se a gente vencer amanhã e conseguir somar o maior número de pontos possíveis nesses próximos confrontos, teremos depois confrontos contra o próprio Flamengo, contra o Atlético Mineiro, Corinthians, de uma forma um pouquinho mais tranquila para a gente levar a liderança do Campeonato Brasileiro a abrir uma boa vantagem, né? Bom, rapaziada, é isso aí que eu queria trazer para vocês. Desejo que vocês tenham um excelente final de semana. Eu estou de viagem aí com a família. Vou aparecer um pouco menos nesse final de semana. Mas, eu também queria pedir para que você se inscrevesse no nosso canal secundário, o canal do Fabinho. Eu vou deixar o link na descrição. Lá eu coloco outros assuntos. Postei hoje de manhã um vídeo bem bacana do Nilson Cesar falando sobre a diferença entre Palmeiras e Flamengo e até mesmo a Belferreira e Jorge Jesus. Vale a pena você conferir lá. Grande abraço!